A muito tempo Eu me dizei Que você com outra Estava me traindo Amanhã Eu vou embora Para nunca Mais voltar Vou partir Para bem longe Vou sumir Deste lugar Amanhã Eu vou embora Para nunca Mais voltar Vou partir Para bem longe Vou sumir Deste lugar Fica com ela Que vocês dois se merecem Eu prometo Nunca vou te procurar Quem sabe um dia Jesus Cristo me ilumina Outro alguém Em minha vida Encontrar Amanhã Eu vou embora Para nunca Mais voltar Vou partir Para bem longe Vou sumir Deste lugar Amanhã Eu vou embora Para nunca Jamais Voltar Vou partir Para bem longe Vou sumir Deste lugar Deste lugar Meu caminhão vai pesado, rodando nessas estradas Cada cidade que passo, eu faço uma parada Quero que Deus me proteja nessas altas madrugadas Nossa Senhora de Lourdes e São Cristóvão também Abençoe minha viagem e meu caminhão também Abençoe minha viagem e meu caminhão também Nossa Senhora de Lourdes e São Cristóvão também Abençoe minha viagem e meu caminhão também Abençoe minha viagem e meu caminhão também Viajo nessas estradas porque tenho precisão Minha casa e a morada é dentro do caminhão Eu passo meses na estrada sem voltar ao meu torrão Nossa Senhora de Lourdes e São Cristóvão também Abençoe minha viagem e meu caminhão também Abençoe minha viagem e meu caminhão também Nossa Senhora de Lourdes e São Cristóvão também Abençoe minha viagem e meu caminhão também Abençoe minha viagem Abençoe minha viagem e meu caminhão também Abençoe minha viagem e meu caminhão também Aí vai o meu abraço e rosinha caminhoneira Para todos os caminhoneiros do nosso Brasil Boa viagem Abençoe minha viagem e meu caminhão também Abençoe minha viagem e meu caminhão também Não fale mais da minha vida Nosso amor já se acabou O que você fez comigo Entrego a nosso Senhor Porque você tanto chora Nosso amor já terminou Chora de arrependido Isso são coisas da vida O nosso tempo já passou Chora de arrependido Isso são coisas da vida O nosso tempo já passou Isso são coisas da vida Você não me deu valor Quando eu mais precisava Quando eu mais precisava Você sempre se afastou Por que você tanto chora Nosso amor já terminou Chora de arrependido Isso são coisas da vida E o nosso tempo já passou Chora de arrependido Chora de arrependido Por que você tanto chora Por que você tanto chora Coisas da vida O nosso tempo já passou O nosso tempo já passou Tchau, tchau, amor Tchau, tchau, amor Eu vou embora Tchau, tchau, amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus Me beijar pela última vez Me beijar pela última vez Os lábiceiros Por favor, não chore Se não quer me ver chorar também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu E já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante Do que é Que vou fazer Tchau, amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau, amor Meu amor Não vá Outra Entregar Por favor, não chore Se não Quer me ver E se não Quer me ver chorar também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu E já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante Tão distante Do que é Que vou fazer Tchau, amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Tchau, amor Meu amor Não vá Outra Entregar Tchau, amor 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 Amigo Amigo Pegue o violão E toque uma canção Aquela que espanta Essa solidão Pra ver se acalma O meu coração Amigo Pegue o violão E toque uma canção Aquela que espanta Essa solidão Pra ver se acalma O meu coração 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 Amigo Amigo Você não sabe O que está acontecendo Namorei uma pessoa Há pouco tempo E essa pessoa Eu estou amando Amigo Você não sabe O que está acontecendo Namorei uma pessoa Há pouco tempo E essa pessoa Eu estou amando Eu não suporto mais Tanta solidão Se ele não voltar pra mim Eu posso até morrer de paixão Se ele não voltar pra mim Eu posso até morrer de paixão Eu não suporto mais Tanta solidão Se ele não voltar pra mim Eu posso até morrer de paixão Se ele não voltar pra mim Eu posso até morrer de paixão Voa passarinho, voa Faça tudo que você puder Diga pra ele que eu estou sofrendo E quero ser a sua mulher Voa passarinho, voa Faça tudo que você puder Diga pra ele que eu estou sofrendo E quero ser a sua mulher Eu não suporto mais Tanta solidão Se ele não voltar pra mim Eu posso até morrer de paixão Se ele não voltar pra mim Eu posso até morrer de paixão Eu não suporto mais Tanta solidão Se ele não voltar pra mim Eu posso até morrer de paixão Se ele não voltar pra mim Eu posso até morrer de paixão Rosinha cantando o melhor do brega Eu vou embora Vou por esse mundo afora Procurar um novo amor Que possa me entender Nesse lugar Eu não quero mais ficar Encontrei você com outra Só para me humilhar Você vai pagar Tudo que você me fez Eu espero um dia Chega a minha vez Você vai pagar Tudo que você me fez Eu espero um dia Um dia Chega a minha vez Não quero nada De você Nem a lembrança Receba a sua aliança Entre nós Tudo acabado Se acabou Se esse amor Que era tão lindo Desde o dia em que eu peguei Você com outra Me traindo Você vai pagar Tudo que você me fez Eu espero um dia Um dia Chega a minha vez Você vai pagar Tudo que você me fez Eu espero um dia Um dia Chega a minha vez Não quero nada De você Nem a lembrança Receba a sua aliança Entre nós Tudo acabado Se acabou Se esse amor Que era tão lindo Desde o dia em que eu peguei Você com outra Me traindo Você vai pagar Tudo que você me fez Eu espero um dia Um dia Chega a minha vez Eu espero um dia Um dia Chega a minha vez Eu espero um dia Um dia Chega a minha vez Rosinha O brega Todo dia pego a estrada E o caminhão Para trabalhar Deixo casa Marido e filho Mas a vida Eu tenho que ganhar Caminhoneira eu sou Viajando pelo mundo afora Na baléia Na baléia de um caminhão Eu vou com Deus e Nossa Senhora Caminhoneira eu sou Viajando pelo mundo afora Na baléia de um caminhão Eu vou com Deus e Nossa Senhora Pego a estrada Pego a estrada de volta Pego a estrada de volta pra casa E os meus filhos vão me esperar Graças a Deus Graças a Deus já estou chegando Graças a Deus já estou chegando De volta para o meu lar Caminhoneira Caminhoneira eu sou Viajando pelo mundo afora Na baléia de um caminhão Eu vou com Deus e Nossa Senhora Caminhoneira Caminhoneira eu sou Caminhoneira eu sou Viajando pelo mundo afora Na baléia de um caminhão Eu vou com Deus e Nossa Senhora Todo dia pego a estrada E o caminhão Para trabalhar Deixo casa marido e filho Mas a vida eu tenho que ganhar Caminhoneira eu sou Viajando pelo mundo afora Na baléia de um caminhão Eu vou com Deus e Nossa Senhora Caminhoneira eu sou Viajando pelo mundo afora Na baléia de um caminhão Eu vou com Deus e Nossa Senhora Pego a estrada de volta pra casa E os meus filhos vão me esperar Graças a Deus já estou chegando De volta para o meu lar Caminhoneira eu sou Viajando pelo mundo afora Na baléia de um caminhão Eu vou com Deus e Nossa Senhora Eu vou com Deus e Nossa Senhora Caminhoneira eu sou Viajando pelo mundo afora Na baléia de um caminhão Eu vou com Deus e Nossa Senhora 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 Amor Suporto mais Viver contigo sem me abraçar Viver contigo sem me deixar Viver contigo sem me dar carinho Vai embora da minha vida, por favor Se a gente não tem mais amor Pra que tanto insistir? Vai embora da minha vida, por favor Se a gente não tem mais amor Pra que tanto insistir? Eu não suporto mais Viver contigo sem me abraçar Viver contigo sem me deixar Viver contigo sem me dar carinho Eu não suporto mais Viver contigo sem me abraçar Viver contigo sem me deixar Viver contigo sem me dar carinho Eu queria que você me entendesse Que você me aquecesse Que você me fizesse feliz Eu não suporto mais Viver contigo sem me abraçar Viver contigo sem me deixar Viver contigo sem me dar carinho Eu não suporto mais Viver contigo sem me abraçar Viver contigo sem me deixar Viver contigo sem me dar carinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Volta pra mim, volta pra mim Eu estou ficando louca esperando por você E você não vem A nossa casa não tem mais alegria Nossos filhos perguntam por você Aonde anda que eu também quero saber Volta pra mim, volta pra mim Eu estou ficando louca esperando por você E você não vem Volta pra mim, volta pra mim Eu estou ficando louca esperando por você E você não vem Volta pra casa, meu amor Os nossos filhos estão te esperando E eu também estou te esperando Volta, volta pra casa A nossa casa não tem mais alegria Nossos filhos perguntam por você Aonde anda que eu também quero saber Volta pra casa, meu amor 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 E você não vem Eu estou brigando louca Esperando por você E você não vem Eu estou brigando louca Esperando por você E você não vem